Com os rebeldes e saqueadores eliminados em Cocherelle, o rei Carlos V enfrentou uma última ameaça à França, os implacáveis invasores ingleses. Chegaram rumores de que o exército inglês estava fraco e disperso, dividido por conflitos internos. O rei rapidamente direcionou seu exército para perseguir o antigo inimigo da França, em Pont-Valain. A batalha de Pont-Valain. A batalha separou o exército inglês em facções rivais. Enquanto os grupos de disperso saqueavam pelo caminho que levava Pont-Valain, o exército francês se preparava para eliminá-los. Estou até triste, segurei as para pular. Pulei. Vai pegar a madeira. Mercadores. Alto trabalho. Vou deixar vocês só pegando ouro para começar. Boa noite, boa noite. A vida não é assim. Lógico que é, se você está feito, tem que ir preparado para a vida à noite. Se ele pode jogar, eu posso sair. É de ler isso. O principal exército inglês surgiu no vale. Eles pararam para descansar nas proximidades da cidade antes de iniciar o ataque. Sim, narrador, eu estou ciente da minha situação, que eu estou fodido. Eu vou fazer mais um quartel para mim aqui. Pode ser com eles, não tem problema. Ué, coloquei para você ir direto no mercado. Eu vou falar um... Certo! Tomas, vá trabalhar. Você será maçonata. Também rushar para pegar manganela também, se ele é bom. Se você pegar uma manganela, ia ser maravilhoso. Por enquanto é isso que eu tenho, é comércio e comércio e tem que mandar muito mercador. Vamos lá, fazendo lanceiros a rodo. Que é o que eu posso fazer no momento, enquanto não tenho ouro. Não foda ter ouro, porque eu tenho que ficar gastando para fazer caravanas. Ah, que difícil. Pelo visto não tem nada para cá mesmo. Aqui vai ter os bandidos. Sshhhh. O primeiro grupo de saqueadores ingleses começou seu ataque em fazendas periféricas. Depois de destruir as fazendas, eles atacariam a cidade de Pontvalon. O pequeno acampamento de bandidos estava à espreita no vale. Se os franceses conseguissem derrotar aqueles routiers, poderiam tomar as provisões que eles haviam roubado. É, bater nesse grupo aqui e ir lá pegar esse equipamento. De algum jeito. De algum jeito. Pensa um joguinho porque fica tranquilo Depois já desce pra cá vocês Fala o Mago, boa noite, fala pela presença aí Vamos lá preparar agora para pegar os maldidos. Ok. Melhor aqui a qualidade de vocês. Vamos rápido, vamos rápido. Não tem curja, amigos. Vocês estão longe para caralho ainda. Aí é foda. Esse cara adivinhou que estava reunindo o pessoal ali, né? Vamos lá. Vamos, 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 vamos. É só lancer porque os últimos grupos ali... Será que é só lancer? Os outros só precisam fazer uma granela ali. Beleza, agora eu vou pegar aqui oito aldeões. Vino de ouro aqui atrás. E aqui faça mais caravanas. Mais alguns saqueadores ingleses dispersos chegaram e foram em direção ao Convalor. Ok, fica limpo. Sobe lá agora. Um方法 de vida. O bagulho é correria aqui. Alguém está chegando amigos, alguém está firme. Ela não vai sozinha né gente, reúne aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para de tacar fogo nas coisas. Eu estou quase perdendo esse daqui. Ainda nem o último exército. Ok, agora tenho que esperar o último ataque. Eu estou meio sem tempo para juntar ouro aí. E mandar mais gente aí. Vai fazer uma coisa aqui velho. Porque está realmente isso. Vai mais dois, ficar 15 lá velho. Vai zerar essa mina de ouro logo. E coro já tenho, falta comida. Ok, compra aqui alimento. Certo. Compra madeira. Só faz mais uns lancers aí para eu conseguir defender ali porque acabou quase tudo no exército. Eu acho que eu foquei muito em pegar ouro agora e estou sem recurso para fazer atua de homenagem. Com licença. Com licença. Mais alguns saqueadores ingleses dispersos chegaram e foram em direção a Pombaló. Com licença. Com licença. Mas, ordem, Vamos embora! A gente é preciso de pedra agora. A gente pode espiralizar aqui. O último grupo vai apontar o exército. A última vez é cupida para não gastar esse negócio aqui para acelerar o processo. Colícia, preparadão! Colícia, preparadão! Vamos aqui construir para mim negócio aqui. E... Esse daqui Rápido, rápido, rápido Essa missão é tensa, meu amigo, isso é louco Escalando muito rápido, deixa eu dar missão Só pelo WhatsApp Arker, em avan Blanc, varia e se prepara Vem! Sissomes Parats, por veni Vos tremendo de mante Labours per Sissomes Eu já vou subir uns 3 aldeonas para lá também Vou fazer as torres de homenagem em volta Vou precisar Precisa de muita gente pegar madeira para fazer as mangranelas Caralho, que situação tensa, meus amiguinhos Todos roditos Reducido Blanques, blanques, parata Blanquie, me cump Parats, por la burra Comprei Vezes Acontece, rapaz Comprei Comprei pra mim aqui Se precisar pegar 1000 né Adverta, nós levamos o salário Dos teias laurents Coralho, archer O que é isso? O que é isso? Chuuu... Companion, lança-se no fogo! Estou chegando... O que é isso? Que vale o que é isso? Como diria Jax, aí vem eles Acabou o ouro, vai pegar madeira Não precisa nem vir até aqui, mano Só fica aí pegando, vai Passa, passa, passa All the Humanity Vamos encabar uma torre de homenagem, tem esperança ainda É preciso de uma granela, uma granela Compra madeira P*** que pariu, acabou o ouro agora Agora é o meu tio do céu Advertente dos montes Arquete 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 16 segundos, mano, você tá maluco? Vem de madeira O exército inglês decidiu que era chegada a hora E começou a se aproximar de Ponvalan ... Oh, sim, como você vai ... 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 Uma mangranela não vai ser o suficiente para você. Uma mangranela não vai ser o suficiente para você. Bem de madeira. Como que não deu ainda, meu deus? Uma mangranela. Já estou vendo uma possível defesa. A situação está realmente tendo dramática. Primeiro que vai chegar esse cara daqui, né? Ele faz vós comandos. É agora ou não? Pior que agora ou não? É 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 agora ou não? É. 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 Não tem problema, já deu um morrer, não tem problema, não tem problema Deu bom, deu bom Difícil é defender esses dois aqui que vem ao mesmo tempo Pelo cruação, exatamente Ok, ok, último grupo vindo aqui por cima agora O que temos aqui? Sai fantaria também? Putz, tá fácil agora Você perdeu um monte de dano Caramba Missãozinha tensa, parceiro Não tem problema, não tem problema 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 Eu vou agredir o inimigo Vixe, os anãos contam comigo que fudeu, porque nem tem anão nesse mundo . . . . . . Toma, grupinho de arqueiros . . . . . E aí Junior, boa noite Depois de uma batalha difícil contra um inimigo espalhado Os franceses tiveram sucesso em impedir o chevachê dos ingleses a pão valor Aí impedimos o chevachê, seja logo que seja o chevachê A luta francesa ainda não acabara É, tem isso aí, já que é França, de fato E aí eles sambaram no final, exatamente É isso que aconteceu Vitória, bem na hora que apareceu Fabricação de flechas, vamos ver Caralho, Legolas? Ah não, não é Legolas Mas manter a provisão de munição dos arqueiros era uma tarefa considerável Isso é um arco moderno Small e lento Pelo menos o que todos atiram esses dias Eu não atiro, não tenho arco Compreendido com esse, o arco medieval Olha o tamanho dessa coisa É uma espécie Foi isso que ela disse Ai, matou o slime, velho Um exército medieval Podia precisar de mais de um milhão de flechas numa campanha E todas eram feitas à mão Era uma atividade trabalhosa E o responsável por ela Era o artesão de flechas Primeiro, uma torre é dividida em várias quadradas Usando uma superfície O artesão esboça o formato O artesão esboça o formato Hum, hum Ah, como eu faço a torre? Não só que você vai fazer a torre Você vai fazer a torre Você vai fazer a torre Olha isso Você vê? Isso está chegando mais fina Do lado Há uma torre natural Há uma torre Há uma torre Há uma torre Na superfície com lâmina curva Se cria a ponta cônica Tornando a flecha aerodinâmica Isso é um processo incrível Pensemigoso Para um arco O que você tem hoje? Porque você tem que tirar a torre A fortaleza do quilo Eu vou trabalhar Para que você tenha Para que você tenha Para que você tenha Para que você tenha Então, isso é A pele de peixe de peixe? Sim, é Medíívil A pele de peixe de peixe As penas são coladas E então presas com linhas Caralho, imagina fazer Um milhão de seis dias O processo final Só um milhão Só, nesse processo todo Um ferreiro especializado Trata das pontas Com um pedaço de ferro Ele começa com a parte Que se encaixa na haste da flecha Primeiro ele deixa a barra plana Depois usa um molde especial Para criar uma cavidade A etapa final consiste Em forjar a ponta da flecha Estoques de flechas Eram preparados Muito antes de uma campanha Era impossível Fabricar uma grande quantidade Rápido Uma flecha de guerra medieval Como essa Só poderia ser atirada Por um arco grande E excepcionalmente poderoso É, amigos É por isso que você joga RPG Você não deixa As flechas no chão não Você vai lá e pega Isso é impossível Porque flecha dá trabalho Você tá maluco, cara É muito trabalhoso Fazer uma flecha, gente Os franceses tiveram Uma vitória arrasadora Na batalha de combate Olha o tamanho Dessa madeira pontuda Aquela carinha É Tem que ser uma madeira pontuda Bem grande Para dar impacto Já que a Inglaterra Tinha passado Os próximos 60 anos Acumulando Territórios franceses Por meio de alianças E vitórias Em grandes batalhas Como a de Azincor Parecia que nada Podia parar A Inglaterra Quem então Poderia prever Que uma adolescente Estava prestes A mudar o rumo Fala dela Fala dela A mãe tá online A mãe está online Aparentemente Se não é ela Repose de Lyonese Fala dela É ela É ela É ela Fala dela O nome dela Era Joana Dark Vambora Agora a campanha ficou boa Vambora Agora a campanha ficou boa Que mulher Agora a campanha tá boa Estava cético Mas foi convencido Mas foi convencido Da divindade dela E incumbiu Uma menina De 17 anos Com uma missão Quase impossível Libertar Orneano Para Joana Era o primeiro passo Para concretizar Seu destino sagrado Em abril de 1429 Em abril de 1429 Colocarei sua reivindicação A chamada divina Acima de qualquer dúvida Cercada por redutos ingleses E com sua última linha de defesa Sob ataque A cidade de Orléans Ficou ainda mais desesperada No momento mais terrível da França A jovem Joana Dark De apenas 17 anos Chegou com o exército do rei Para libertar uma cidade E impedir a queda da nação Cê é louco Ó É uma ponte quebrada Aqui embaixo Com certeza vai ser reparado Depois Qual é a skill dela? Cura? Qual é a skill dela? Eu nem consegui ver o modelo dela Calma aí Jogo É muita loucura Ó Bonitinha Mas a repance do Warhammer Grita mais que ela Então logo ela morre a Joana Dark Os ingleses tinham capturado A fortaleza vital Conhecida como Leto Heli Na margem sul do Loire O destino de Orléans Dependia de seu acesso A provisões A captura de Leto Heli Seria a chave para a libertade Para a cidade Ok Destino de Orléans A atua de homenagem Letro E A gente precisa de muita hortileria E eu já estou na era certa para isso Então Já tenho um oficina de cerca aqui Tá, só que eu quero fazer outra oficina de cerca Então Que eu espero É uma apresenta de muita madeira E muito ouro Para fazer essa brincadeira Enquanto isso A gente precisa de muito alimento E muita, muita coisa Para defender essa cidade Um apresenta do Orléans É uma apresenta do Orléans É uma apresenta do Orléans O espaço vermelho ele estaria muito maior se ele tivesse no lugar mais perto, mas onde colocaram ele trocou O espaço vermelho ele estaria muito maior se ele tivesse no lugar O espaço vermelho ele estaria muito maior A gente vai dar um salve, vai ter uns arqueiros a tirar na hora A gente vai destruir... ah, se eu posso fazer a Rieds Se a gente fizer a Rieds, que eu acho que a gente deve ter... Puta que parla O que o que fazer lá atrás velho Vamos tirar o olho um segundo Pô, tiraram até as melhorias dos cavaleiros de regenerar, velho Eles tão me nerfando ao máximo, velho Consegue fazer a rite? Consegue Ok, temos um plano Pô, Bretonnia, agora é de verdade Só que se a Joana Dark não grita muito Proteja o comboio de provisões Sofrendo sob o cerco inglês durante meses, Orléans solicitou provisões cruciais, mas as patrulhas inglesas ameaçavam a chegada do pedido à cidade Porra, lógico que eu vou ter tempo de fazer isso Se a Joana Dark tinha a esperança de receber provisões, os franceses teriam de limpar o caminho dos saqueadores ingleses As portas vão atender os mandamentos O que é isso? 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 Pelo menos chegado Meu amigo, isso vai ser difícil Você quer pegar vocês emprestados aqui Vem comigo Vem comigo E o que ele acertou aqui? Ah, é aquele ali. Ah, beleza! Não, tinha um grupo escondido ali. Não está certo. Os franceses eliminaram os saqueadores ingleses, garantindo ao comboio de provisões uma passagem segura para a cidade. Assegurado. Toda vez que as provisões se aproximavam de Orleans, os saqueadores ingleses voltavam para vigiar a estrada, na esperança de saquear os produtos franceses. A gente tem um espião aqui então, não é possível. Os caras acertam o timing toda vez. A gente consegue fazer dois de homenagem. Mais besteiros. Fazer umas fantarias aqui também. Volta, volta. A gente consegue uma pessoa. Cadê meu Mosteiro? Vai door sacerdote para ajudar a recuperar nessas tropas ai que está tenso. Flash em nhà é bom para atacar fogo nas coisas de cerco. A área de maus. Está afastado. Ventura. Drogue, est mavo Oi, cintos E engenhece de 7 a 6 Que vale bastir Fazer o establoque que nessa hora aqui tá custando menos os cavalos Já que tem que ficar correndo pra carai Oh sim, os comandantes A 6 Então vocês vão deixar com os ignoridos pra mim Pra ir pra ir Pode voltar Pode voltar Pode voltar O outro 4 pode voltar também Que isso, né É foda O que chegou ali do net E ao mesmo tempo, óbvio que chegou o comboio O que que faz? Mas é difícil, cara Ao observar outro comboio de provisões se aproximar da cidade Os saqueadores ingleses assumiram suas posições na estrada Os franceses precisavam eliminar o destacamento inimigo se quisessem receber as provisões Eu adoraria essa decisão Apenas esse número que eu gostaria mais Mas eu espero que você pegasse no novo eu vou ficar dentro Mas se eu quero que você pegar de novo eu vou ficar dentro Foi, né? Eu tenho que vir aqui dar uma ajuda. Volta, 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 volta. Fazendo a rede pra derrubar as torres de homenagem aqui, ó. É o objetivo. É, vamos reparar essa ponte e a gente vai pegar essa torre de homenagem. Já que eu não tenho o Trabu, é a coisa mais confiável que eu tenho pra derrubar. Beleza, o comboio chegou com sucesso. O comboio chegou à cidade, fornecendo ao exército francês o ouro tão necessário. Opa, adoro ouro. Se tem uma coisa que eu adoro, é ouro. Então, os cavalinhos, vem pra cá. Opa. Vou deixar a mangranela parada, um em cada pulso. Demora muito pra mudar ela de lugar. Deixa eu mandar ela segurar a posição. Deixa eu ficar paradinho aqui. Ela ataca quando os caras chegarem perto. Pode ir pra cá. Adoraria fazer outra dessa aqui. Falta pedra. Precisa de mais gente pegando pedra. Não, acho que dá tempo pra acabar a campanha hoje. Tá cedo ainda. Então, bônus da carga da cavalaria. Vou fazer mais uma mangranela. Vou pegar uma movimentação aqui, hein. Vou pegar uma movimentação aqui, hein. Tá, fica aqui uma mangranela. Repara essa parada aqui. Fica uma mangranela aqui. Comboio, bora. Bora. E acabou o ouro. Então vai todo mundo pegar pedra. E aí, a última mangranela fica aqui. Aí, eu vou ter uma em cada portão pra pegar esse petróleo que tem paletes. Seguro Vou fazer aqui também mais um grupo de infantaria Vou roubar a pedra agora Vai todo mundo pegar madeira Aproveita que está tranquilo por enquanto Faz mais aria Pra gente reparar essa ponte aqui Deixa eu ver como é que vai ser feito Eu não sei Aparentemente tem um caminho de ponte pra cá Será que vou ter que dar a volta ainda pra reparar a ponte? Será que dar a volta vai ser Os franceses destruíram a principal ponte Que leva ao Lian Para impedir uma matança inglesa Joana Dark Precisou encontrar outra maneira De atravessar para a margem sul E atacar Leturrele Se Joana Dark achou uma maneira A gente achou uma maneira Avançamos no Joana Dark Outro comboio comercial Chegou a Orléans com mais ouro Para fortalecer o exército Está no riso Ou aquilo Aliãs com mainiz Éx красão Volta, volta! Tem que deixar um sacerdote também em cada parte desse portão Tem que ver que essas catapulteiras destroem a galera Tem munição incendiária Cara, foda que eu vou ter que fazer o ataque A fortaleza ali enquanto eu defendo aqui Nossa Eu queria que você ficasse na posição de atacar Mas... Vamos ataca sozinho, parece Isso vai ser um pouco difícil Vou fazer umas 3 manganelas pra me ajudar a chegar lá E... Um monte de lanceiro Que é o que eu consigo entregar no momento de unidades Tem barulho e vamos ver aqui É, essa é a primeira missão, né? Só pra deixar a gente tranquilo Tem que ver Tem que ver Tem que ver Esse cara aqui A gente pede A gente pede É a segunda missão Tem que ver Tem que ver A catapulta podia ser um pouco inteligente Pra atacar alguém perto Poder deixar ela montada Eu vou pegar o comboio que eu vou precisar daquele ouro. Você é o meu grupo 4. Você é o meu grupo 4. grupo 6 eu acho, e o grupo 6 vocês vão limpando aquela galera para mim ali, que está daquele lado, pode ir só tem número mesmo deixa eu ficar parado que eu estou construindo parada 2 vai Vem com os inimigos! Veja o inimigo! Agora é o que é o que será? Annuncie! Em queim! Preciso servir. O que é o que é isso? Anjabos, attend. Se isso será correcto, veja de fazer. Ok, segue o caminho até a ponte aqui Não vai lá fora, caralho É que eu tenho alguma coisa e o jogo está salvando Futs, não sei se eu sou cavalo, não sei se eu não Dá sim, dá sim, dá sim, está safe Vejo que chegou mais gente agora Vou pegar os aritz aqui, vou precisar deles eu acho Um grupo 1 está aí para defender o que é que eles Um grupo 1 está aqui Kevin Bacch Um grupo 1 está aqui Vou pegar a boca Um grupo 1 está aqui Eu tô preocupado que aqueles caras lá pegaram essa ajuda que você ia pegar aqui né Ajuda aí, maluco O exército francês entendiou o forte lanchinhos, garantindo a travessia até a margem sul do rio Loire Ajuda que eu tenho aqui Eu acho que os ataques desse lado direito ele vai parar agora Só podemos torcer. Aí vai os caras destruir essa ponte aqui também. Só que não. Eu acho que ela não vai bloquear o caminho. Let's go. Qualquer coisa que derrubou um arete. Tinha um arete que estava fazendo um drift ali. Qualquer coisa que derrubou um arete é um bando de infantaria. Tem um bando de infantaria. Brabíssimo. Os caras são sem dinheiro pelo caravana. Está indo, está indo. Será que é o último obstáculo? Não precisa se confiar muito não. Não precisa se confiar muito não. O pessoal ajuda a matar essa galera aqui. A gente tem problema de ficar dando um charger aqui fora. A gente tem problema de ficar dando um charger aqui fora. Não tem problema de ficar na linha. Não tem problema de ficar com a grande Jamais. Não tem problema de ficar com a grande Jamais. Não tem problema. Não tem problema. Em relação com a grande alcança. Também. Não tem problema. E ai dá uma azedada hein Nossa, a maganela ajuda a gente Caramba, muito cavalo Só tanque ai que elas matam Mais um tiro Terei que fazer mais um monte de fantasia para mandar para lá Porque claramente não deu certo Foi quase, faz mais aritas para mim aqui Eu perdi um Não, mas um comandimento Marseille em derri ... Oh, comandimento Vai levar tudo ai que eu vou jogar E deixei ver o solIT aí Vai, não vai ficar bem Defecção a sala Os caras estão indo lá fora pegar madeira Como ele vos esperará Vai se juntar no grupo Seria bom trazer um aldeão para reparar esses... ...alites Vender um monte de madeira, comprar pedra Outro comboio comercial chegou a Orléans com mais ouro para fortalecer o exército Sucesso Não deixa eu fugir não, senão não consegui outro Salvando o jogo Calma, vou atacar lá, só um segundo Repara aqui os arites A manganela também é bom As ataques na direita realmente parece que pararam Eu vou tirar as besteiras daqui então Vou colocar aqui Exatamente Meg Matando todo mundo que se vence E é isso que a gente pretende vir Esperar chegar o resto desse grupo aqui E aí a gente vai continuar avançando de novo O que acontece é até essa manganela para cá Já que liberou um caminho Por que não trazer ela né E um monte E um monte para me curar Faz até uma chegada Deitando Vamos lá amigos Grupo 6 na frente Grupo 4 logo atrás A pesaria só vem se a gente te dispara nas posições É meus aldeões A pesaria só vem se a gente Eu tô de chuva Eu tô de chuva Eu tô de chuva Eu tô de chuva Eu só de chuva Eu tô de chuva Eu não encontrei nenhum saqueador Eu tô de chuva Echando o rote Eu tô de chuva Tirando feras eu tô de chuva Echando o rote Eu tô de chuva Um cara É... sei lá Sim Eu vou passar mais um pouquinho aí Acho que é só a gente mandar bronca Outro comboio comercial chegou a Orléans com mais ouro para fortalecer o exército É mais fácil falar do que fazer minha filha Eu vou fazer um negócio de acutamento aqui Fica dando volta aqui não, para Sobrou só meus oriates Agora a gente vai ter uma torre Gigi ariates Gigi Ah não, tu vai destruir a tempo Nossa, vai ter muita gente ainda Estou louco Como ariates, eu confio Eu até com esses cavalos aqui Arqueiro Eu não sei Já temos dois ariates trabalhando Chuiza hein Volta, volta, volta Caralho parceiro, não morre Ah, onde vocês estão, velho? Ah, onde vocês estão indo se matar, né? Bacana Eu posso tirar o olho de você dois minutos, velho Repan, você vai comigo lá, velho. Tinha de repan, você vai nadar. Você é louco? Mano, muita gente não deu. Foi quase. Pai e compreendam. Ora que tendo sorte de anjos movendo-nos. Eu preciso de quartel. Muitos quartéis. Eu vou vender aqui uns alimentos. Para ter o ouro para fazer melhor na cangarela. Hoje é anunciado a todos. A marcha de volta para todos. A gente vai explodir. Compreendem-nos! 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 Não vai mandar você lá não. Vai... Eu te chamar de replanto de novo, cara! Compreendem-nos! Se não... Vai ficar difícil aqui, velho. Só não conseguir lá pra proteger os comboios. Compreendem-nos! 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 Enfim Vai dar bom Agora que você já conseguiu tudo pode reparar se... Aí já Você pode ter até o botão 2 aqui sem querer Estão para a sítio Agora que você já conseguiu? Má aqui! Lantiaire! Má lance preste! Ó lá, pós coelos! Lantiaire é de place! Má lance preste! Lantiaire é de place! Má lance preste! Má lance preste! Só para casa eles tentam ir passar aqui né, quando eu estou recrutando Mas acho que o próximo ataque vai dar para a placa de boa Duvido que eles reparem o negócio Se reparar é com uma surpresa Aproveita, vamos ali pegar o combo Ok Corre, companhia! Marçal! Vamos lá! Vamos lá! Vem comigo! Já era! Caiu! Deu bom, deu bom! O exército do rei expulsou o inimigo da França do forte de Letouray. Tem até um arqueiro voando. Ah não, tinha uma muralha. Com a estrada principal para a cidade novamente em mãos francesas, os ingleses abandonaram o longo cerco à Orléans. Celebrando uma vitória importante à frente do exército francês, Joana d'Arc seria lembrada para sempre como a Dama de Orléans. Joana d'Arc é um milkshake de chocolate muito gostoso na taverna medieval aqui em São Paulo. É, você viu? O cara construiu o muro na hora daí, velho. Vida de campanha. Vamos lá! Um exército medieval em marcha era uma cidade em movimento. Cavaleiros e nobres eram mantidos no regaço do luxo a todo o costo. Um dos. Os knights viviam em templos luxuriosos chamados de pavilhões, que tinham todos os seus alunos. Cairos, tais, 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 tais reales, com limões finas, e até as caixas. Toda essa mobília tinha que ser transportada, além de tudo o que seria usado para o combate. Era preciso muitos artesãos para a manutenção de armas e armaduras. O trabalho da armadura na campanha foi uma de manutenção. Constante reparei, põe dentes, simplesmente mudando as regras ou repassando rivets que foram rompidos. Se você pensar no knight como um carro de carro, o armadura era o seu mestre mecânico. Sem ele, ele não poderia funcionar. Justo. Além disso, um grupo de civis oportunistas seguia o exército, os seguidores de acampamento. Todos disputando para vender seus serviços aos soldados. Quando marchavam, a maioria dos milhares de soldados estava a cavalo. Cada cavaleiro tinha pelo menos seis cavalos, todos precisando de cavalariços, ferraduras e forragem. Os soldados também trouxeram com eles seus servidores, seus servidores, essenciais para os homens que pensavam que iriam morrer na batalha. E, claro, os seus colegas. O que é importante, não é? Sem comida ninguém luta. O soldado com comeria, principalmente de pão e uma sopa grossa chamada potted. Para os cavaleiros, a situação era bem diferente. Uma noite na campanha, eu esperaria a melhor comida. Então, nós temos jogo, nós temos carne fina, nós temos fruta, quando está na temporada, sempre cozida, porque a comida também está ligada com a saúde. Isso é muito importante. E eu acabo de fazer um almoço aqui com bolsas espicadas, com um vinho rosto e uma sopa de pão. Os exércitos francês e inglês poderiam ficar em campanha por meses a fio, entre manobras e conflitos, até ocuparem o campo para uma batalha decisiva. Música Música